Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quarta-feira, 8 de junho de 2022, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pelo Grupo Pardini. Pagamento este que vai render 12 centavos por ação, um dividend yield de 0,62%. E para um amigo ou amiga que não conhece a empresa, o Grupo Pardini tem aí mais de 60 anos de história e é uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do país. Suas unidades oferecem diariamente aos clientes finais uma variedade completa de produtos e serviços, incluindo coleta de amostras para exames de análises clínicas, exames de imagem e vacinas, com cobertura de atendimento nos estados de Minas Gerais, Goiás e Pará, também possuindo unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Também tem unidades de apoio que oferecem exames de análises clínicas para outras empresas do setor de saúde, como laboratórios, clínicas e hospitais em todo o país. Liderança nacional atendendo mais de 6 mil laboratórios localizados em mais de 2 mil municípios. Oferece mais de 8 mil tipos de exames e realiza cerca de 100 milhões de exames por ano. No status investe, cotação de fechamento de ontem R$ 19,89, com a mínima em um ano R$ 16,36, máxima R$ 25,09, 2,42% de dividend yield nos últimos 12 meses, onde nesse período acumula desvalorização de 6,66%. Pagamento em juros sobre capital próprio no montante de R$ 15,5 milhões de reais, valor que irá proporcionar R$ 12,00 por ação. Ação de ticker PAD3. Data consera ao dia 16 de agosto de 2022, bastante tempo para um amigo investidor conhecer a empresa, decidir participar ou não deste provento. Data X, dia 8 e seguinte, 17 de agosto, pagamento ainda no mesmo mês, no dia 30 de agosto de 2022. E este pagamento de R$ 12,00 por ação, em relação à cotação de R$ 19,89, proporciona para o amigo investidor um rendimento livre pontual de 0,62%. E agora vamos ao histórico de pagamento de proventos, 2018 a 2022, com dados do status investe. Em 2018, o grupo Pardini pagou um total de R$ 32,00 por ação, valor que cresce em 2019 para R$ 0,46 por ação, melhor acumulado em um ano nessa série histórica, passando a cair até 2021, 2020, R$ 0,29 por ação, 2021, R$ 0,28 por ação, menor acumulado em um ano nessa série histórica, já revertendo essa tendência no ano atual, crescendo e já acumulando aí R$ 0,38 por ação, valores pagos ou já anunciados. Em termos de cotação, cotações de fechamento de ano, 2018, o grupo Pardini parte dos R$ 18,38, fechamento, menor cotação de fechamento, cresce aqui em 2019, também com os valores de proventos para R$ 26,93, melhor cotação de fechamento de ano, depois passa a cair até 2021, 2020, R$ 22,59, 2021, R$ 19,03. E voltando a crescer, mais um pouco, apenas R$ 19,89, cotação do fechamento de ontem em 2022, cotação considerada para 2022. Em termos de dividend yield, 2018, 1,77%, valor que cai aqui até 2020, 2019 cai um pouco, 1,71%, 2020, 1,3%, menor dividend yield nessa série histórica. Reverte a tendência já em 2021, crescendo até os dias atuais. 2021, 1,5%, 2022, 1,93%, o dividend yield atual é o melhor nessa série histórica de 5 anos. Mas sempre é bom lembrar ao amigo investidor, pagamentos passados não são garantia de pagamento futuro e que o dividend yield não deve ser o único indicador em impostos sazonados. E onde nós podemos acompanhar os anúncios, bem como os pagamentos de proventos pela Ernest Pardini? Com certeza aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre trazendo vídeos atualizados e detalhados para o amigo investidor, bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, quer participar? É só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando no R&R da Ernest Pardini, para receber através de e-mails, informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendos do BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações, se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueçam o like, gesto simples, mas que ajuda bastante o YouTuber a conhecer como conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas e contribuindo para o crescimento do nosso canal. Também se inscrevam e ativam o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos, não perdendo boas oportunidades de receber proventos. Que nos acompanhe, interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos, e não esqueçam os comentários e sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente tarde de quarta-feira, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.